É isso mesmo, nós encontramos numa rua aqui de Maringá esse cidadão, lembra dele? Do Daniel Orivaldo da Silva. Ele é morador aqui em Maringá, nós encontramos ele na rua. Inclusive, eu dei cinco reais pra ele. É isso mesmo? Eu não entendi o que ele falou. 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 O que é isso? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501